Cruzeiro 98 Vocês são importantes demais Aos carteiros, carteiras Aos correios E aqui representado pelo uniforme do Cruzeiro Parece também um monte de Minion reunido O time do Cruzeiro Está de amarelo e azul Mas o time do Tomense Que veio lá de Tomos Está escalado pelo Bruno Pivete Que veio aqui roubar alguns pontos do Cruzeiro A partir daqui no Mineirão Simbora Cruzeiro O nome é de Ionho 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 Agora lá no lado para o Ramon Ramon vai descendo Vai descendo o Cruzeiro de novo Você não conhece o jogador do seu time, né? O que é isso? Olha lá Como não? O Adriano O Adriano O Adriano O Ramon estava na área Estava no escanteio O Ramon estava na área Com o Bruno no escanteio O Ramon que é volante Fica para a criatura Como o Adriano tem jeito de Ramon Vai descendo outra vez A equipe do Cruzeiro Agora com o Bruno José O erro não é do senhor, né, Guilherme? O erro da mãe dele Que poderia ter colocado o nome dele de Ramon Exatamente É muito parecido Agora quem é que chega Vai chegar cá Se eles dominam Já entrega de cabeça para o Bruno José Na velocidade aqui pela direita Vai chegando o Cruzeiro Se quiser para tentar o drible Bruno José Passou Boa bola Eu não entendi Que pena O Sobs deixou a bola passar Fez o famoso Corta a luz, Guilherme Foi o Sobs, não? Foi o Sobs, sim, Guilherme O senhor que é cego Não enxerga É o camisa de número 10, Guilherme Não Ele é o camisa número 10 10, Guilherme Quem fez o corta a luz Foi o 2 Foi o Cássio O Sobs Eu não vou tem mais com o senhor, não Ah, olha O Cabido Fala aí quem que foi Rafael Sobs Obrigado, Cabido O Sobs fez o corta a luz Esperando que o atacante Estivesse do lado dele ali Olha a distância daqui Você nem está enxergando também Os números do Cruzeiro? Olha a distância Cara, se você não conheceu Os jogadores do Cruzeiro Não, eu conheço Você precisa de número É sério? Não, não Não é questão disso Por exemplo Patrick Bray Quando a bola ia para ele É que ele não dominava a bola Você sabia que era ele? Ezequiel De dia e de noite Ele estava com o olho fechado Vai descendo o Wesley O Wesley vai descendo 11 minutos Aí o Manuel Chega na frente Falta nele, né? E aí ele Falta, CJ? Ou não Falta Oi? Não, está dando tiro de meta Não, espera aí Aí eu não confundi Porque ele levantou a bandeira Ah, o Fábio bateu Não, não Falta 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 A bola foi lá para a pequena área O Fábio colocou O Fábio colocou no lugar Do tiro de meta De repente ele bateu Nem agora o Fábio está decidindo O que é Está vendo a confusão? É Total Vamos, mas já bateu Já está valendo Manoel Chega o chute completamente errado Meu Deus Mas quem ela caiu, CJ? É, eu fiquei um pouco parado E fiquei um pouco perdido A bola foi para ele Ele não sabia se dominava Se deixava Ele tentou até agarrar O jogador do Tom Besse Mas foi péssimo Parece que pisou na bosta do gato ali Ou do cachorro Deu aquela escorregada assim Escorregou no mesmo lugar Que a que cara do Olímpico Escorregou contra o Atlético Eu acho que tem alguma coisa ali Acho que tem alguma coisa esquisita ali Perigosa essa bola É, o David chegou ali Pelo lado direito Pegou, vem cruzeiro Bruno José Para cruzar a grande área Ele espera Alguém cruzou Quem é que chega de cabeça? Para fora É, Guilherme Chegou o Felipe Augusto Testou firme Só que para cima Olha só O Mário Henrique Barbosa Da Silva Cruzeirense Pai excelente policial Excelente pessoa Infelizmente Covid Teve que entubá Lá Está no hospital militar Então a Emanuele Que é filha dele E o Caveira Azul Que está lá Sempre auxiliando Pedindo aí Uma corrente de oração Pela recuperação dele Então Como é o nome dele? É o Mário Henrique Barbosa Da Silva O policial Está lá no hospital militar Cruzeirense Exatamente Vai dar tudo certo Emanuele Um abraço para você E para o nosso querido Paulo Caveira Azul Exatamente Toda oração é bem recebida Nesse momento Deus vai ajudar Vai dar tudo certinho Ele vai ficar feliz da vida Abraço então A toda a família E força Emanuele Que é filha dele E o nosso Paulo Estamos juntos Vamos fazer essa oração Para eles Cruzeiro 98 E começa o jogo Segundo tempo Vamos lá Cruzeiro Vamos aproveitar Que o Paquetá está fora Já entrou Vai ficando embora O Matheus Paquetá Estava com piririnha Ficou para trás É Grande área Eu também Se defendeu Fábio Meu Deus do céu Passou bem aí Olha na grande área Aí Enfim Ficuda aí Então Defendeu O goleiro Mandou quase para escanteio Vai voltar de novo Para o Cruzeiro Lateral Cruzamento Na grande área Olha o goleiro Soltou Sobrou Olha o gol A bola passa Na trave Não é possível Está pedindo pênalti O jogador do Cruzeiro A única Adivinha quem chegou Vocês tem uma chance Para acertar Quem acertou essa bola Na trave Mateus Ele mesmo Mateus Barbosa Chegou na dividida A bola A bola explodiu A bola explodiu Na trave do Felipe Quase caiu A casa do Tom Besse Sem borra Da Cruzeiro Eu já estava gritando O gol Que coisa incrível Você tirou a bola Lá de dentro É que E o cabelo está disponível De novo Bruno Oliveira E bateu A Tom Besse Pênalti 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 Paulinho Dias Paulinho Dias Vai cobrar o pênalti O Fábio vai defender Atenção Paulinho Dias Enfiou o canudo Fábio Fábio defendeu Defendeu Fábio Aí sim Isso sim É goleiro Nossa ele agarrou A primeira linha Sensacional Tomando Das mãos De alguém Que estaria feliz Dois mil reais Chupa Grande Fábio A defesa mais cara Na história do Gabonavirino É verdade Cruzeiro 98